The Liar Princess and the Blind Prince, a princesa mentirosa e o príncipe cego. Um dia aleatório desses eu tava no YouTube quando me deparei com um trailer desse jogo que estava pra ser lançado. É esse mesmo trailer que eu vou mostrar agora pra vocês. A CIDADE NO BRASIL Seguindo優しい嘘も悲しい真実も 本当の君に出会うための道しるべ 月夜の音楽界二人の秘密へ この手を離さずにもう一度始めよう 少しはずれの歌がこんなに愛しくて 思い出の花束を何度も届けよう 僕だけの歌姫 ご視聴ありがとうございました When I saw this trailer, man, eu me apaixonei eu achei incrível com uma estética muito diferente do que a gente tá acostumado demorou um tempinho pra eu conseguir jogar mas finalmente eu posso falar um pouquinho sobre o que eu achei desse jogo que saltou aos olhos The Liar Princess and the Blind Prince é um jogo de puzzle, ação e aventura em 2D desenvolvido e publicado pela Nippon Ichi Software para PlayStation 4, PlayStation Vita e Nintendo Switch o grande chamariz do jogo é o seu gráfico que é absolutamente lindo tudo parece ser desenhado à mão e num estilo muito peculiar o esquema de cores, que é majoritariamente escuro contrasta com os traços dos dois personagens principais que são extremamente fofinhos e adoráveis talvez, pensando agora, esse contraste não seja à toa se a gente parar pra pensar no enredo do jogo a gente vai notar que ele é feito de contrastes e de aparências antagônicas mas, falando de enredo, afinal qual que é a história desse jogo? bem, havia um monstro uma loba pra ser mais preciso que toda noite cantava para a lua o príncipe, um dia notou aquela bela voz e passou a escutá-la todas as noites e a aplaudi-la em sequência assim, todas as noites o lobo cantava para o príncipe e o príncipe saia para escutar aquela bela voz misteriosa um dia, no entanto muito curioso para saber de quem era aquela voz o príncipe escalou a colina de onde ela vinha chegando no topo o lobo se assustou e atacou o príncipe meio que no susto cegando o príncipe tomado pelo arrependimento de ter cegado a única pessoa com quem jamais interagiu o lobo se dirige até a floresta para encontrar uma bruxa capaz de devolver a visão ao príncipe mais do que isso ela precisava ser capaz de se disfarçar já que o príncipe não poderia descobrir que ela na verdade era um monstro a bruxa então lhe dá a capacidade de se transformar numa princesa sempre que precisa para que possa segurar a mão do príncipe e levá-lo até a bruxa no meio da floresta e como é que esse jogo funciona? você controla a princesa e pode se transformar em lobo a qualquer momento pode andar e pular também além disso temos que levar o príncipe durante nossa aventura então temos que chegar perto dele pegar na mão dele e levar ele até o final da frase até o final da fase não da frase temos que ter cuidado é claro para não matar o príncipe por acidente e nem nos matarmos sem querer na forma de princesa nessa forma de princesa qualquer inimigo pode nos matar e não podemos matar ninguém já como lobo podemos matar os inimigos e eles não podem nos matar também podemos pular mais alto mas não podemos segurar na mão do príncipe então a grande mecânica do jogo é ficar variando entre as formas de lobo e de princesa para superar os quebra-cabeças da fase e conseguir chegar até o final do jogo também há pétalas de flores e flores espalhadas pela fase que são opcionais mas que se você quiser fazer 100% do jogo vai ter que pegar cada uma delas apesar de ser um jogo de puzzle a sua dificuldade é bem moderada eu mesmo sou péssimo nesse tipo de jogo mas praticamente não tive problemas em terminar ele só uma partezinha ou outra que levei um tempinho a mais para entender o que estava acontecendo e o jogo é bem curtinho cara eu consegui patinar em pouco mais de 7 horas e foi uma experiência muito agradável tirando só uns bugzinhos de física que tem de vez em quando mas que não estragam a experiência do jogo o jogo em si ele é uma obra de arte é lindo de cair o queixo e é bonitinho e demais até para os corações mais duros as animações são muito fofinhas por exemplo quando eles estão separados os personagens tem uma expressão mais séria mas quando eles dão as mãos eles abrem um sorriso contagiante cara é muito bonitinho de se ver até a animação de quando o príncipe morre e a princesa começa a chorar ela é muito bonitinha as músicas do jogo são boas e variam conforme o mundo que estamos o jogo inteiro só tem uma voz que é a voz da narração e como eu já falei o visual é impecável resumindo esse é um jogo muito especial digamos assim realmente se aproxima de uma obra de arte de verdade o preço foi o que eu achei um pouco salgado por isso mesmo só consegui pegar quando teve uma promoção na PSN mas ainda assim eu recomendo demais esse jogo principalmente para quem quer jogar alguma coisa diferente do que a gente está habituado ultimamente Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri